Tá de volta com o nosso Vida Melhor, pra quem ligou a televisão agora, ó. Eu vou fazer, junto com ela que costura muito, uma capa pra máquina de costura, tá? Então se liga aí, você que gosta de costurar, você que já costura, tem certeza que você vai amar essa capa. Se você ainda não costura, presta atenção que pode ser a sua chance de começar. Eu digo que às vezes a gente olha o negócio e dá um despertar, né, Lu? É verdade. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom te receber. Eu acho que esse passo a passo exige bastante atenção, né? Eu queria que você tentasse explicar direitinho pras meninas em casa. Então o que a gente vai ter que cortar primeiro? Ó, a primeira coisa, eu preciso das medidas da minha máquina, tá? Então eu coloquei aqui as medidas pra essa máquina aqui. Mas eu vou mostrar o seguinte pra ela. Ao pegar a medida completa, ela deve vir aqui atrás, ó, nessa parte mais alta aqui, por onde eu passo a linha. Porque aí quando eu colocar a capa, vai ficar protegido lá. E pegar a medida completinha aqui. Aí com essa medida, eu acrescento mais dois centímetros. Eu faço essa medida aqui, como aqui também da largura, mais dois centímetros, que vai ser a margem de costura. Quando a gente passa a costura, essa medida é eliminada. Então se eu não acrescentar, vai faltar. Vai ficar muito apertadinho. Então eu tenho que colocar a medida... Mais dois centímetros. Porque, e ó, a medida tem que ser assim, porque ela não tem costura aqui, tá vendo? Ela é inteira, só. Isso, exatamente. Daqui pra cá. É inteira. Então tem que medir assim. Isso, inteirinho. Eu vou mostrar aqui, ó, pra ficar mais fácil. Olha só. Essa parte aqui da lateral, ela tem a medida de 18 centímetros. É um retângulo, né? 18 centímetros aqui na largura e 40 no meu comprimento, que ficou só aqui nessa lateral. E eu preciso cortar duas vezes no tecido, que eu escolhi fazer a capa. E duas vezes no forro também. Tá? E agora, essa outra parte aqui, ó, que é essa de cima, a capa principal. Eu vou mostrar aqui a medida, ó. Ela tem 80 centímetros em todo o comprimento, como você falou, ó. É inteiro, né? E aqui, os 40 centímetros de largura. Como eu vou cortar? Uma vez no tecido que eu escolhi, uma vez no forro e uma vez na minha manta, que vai uma manta pra ela ficar bem protegida. A ideia é que ela fique protegida com toda essa... com a capa, né? Ao colocar. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar o tecido que eu escolhi e a manta. Vou fazer algumas linhas aqui, que vai juntar os dois tecidos. Quando eu faço essa costura, ele fica firme, ó. Ele não vai se soltar mais. Ele vai ficar fixo. E aí, Cláudia, vem o legal da máquina. Eu escolhi uma imagem de uma máquina na internet. Eu imprimi e eu cortei todas essas partes nos tecidinhos que eu escolhi. Isso são pequenos retalhos de tecido, que às vezes a gente tem sobra em casa, coisas que a gente costuma fazer. Eu cortei tudo separado. Tudo separadinho. Destaquei cada parte e apliquei essa entretela, que ela é dupla face. Eu vou mostrar aqui, ó. Ela tem uma cola aqui desse lado. É bem coladinho. Quando eu vou... pressiono no ferro, ela vai se desmanchar e vai colar, né? Ela é termocolante. E ela fica assim, ó. E ao destacar essa parte aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Eu colei essa... Ah, tava aqui porque eu coloquei o ferro. E agora, eu soltando, ela se destaca e eu aplico. Vou tirar pra não ficar confuso a imagem. Olha só. Todas as partes aqui. Vou deixar pra baixo. Todas as partes aqui da minha máquina. E essa daqui, que eu vou colar agora, ó. Tá lá. Eu tiro e vou montar novamente o mesmo desenho que eu peguei da internet. Tá aqui, ó. O que que eu fiz? Eu passei uma costura reta pra fixar esse desenho aqui nessa parte da minha capa, tá? E até aí, eu acho que é, assim, super fácil, sabe, Cláudia? Porque é tudo meio que no ferro, só costura reta, não tem muito... Realmente, quando a gente olha assim, a gente fala, caramba, como é que eu vou fazer isso? Aí depois, deixa eu só esticar aqui pras meninas. Pode esticar. Olha lá, praticamente, tá pronto. É, exatamente. Aí vem com as laterais aqui. Exatamente. Você fez uma capa. Já tá uma capa. Eu vou te falar uma coisa. Às vezes, a pessoa deixa ela assim mesmo e coloca uma fita de setinha aqui, só pra prender aqui, ó. Tá. As laterais. Já teria uma capa. Só que aí eu quis fazer essa aqui um pouquinho mais implementada e eu fiz o quê? Um forro, né? Então, a parte que eu acho que é muito importante explicar agora, Cláudia, é o forro, pra ela perceber. O forro, ele tá cortado exatamente com as mesmas medidas que eu passei antes. Só que aqui, na nossa lateral, você vai perceber que ela vai ficar arredondada, aquela lateral. Só que eu fiz um retângulo. Como que eu vou fazer essa costura? Ficou meio confuso, né? Mas é bem prático. Olha só. Eu deixo ela reta mesmo. Aqui, ó. Eu deixei ele solto pra mostrar. Eu fiz um pique ajustando o meio do meu tecido e eu tenho um pique aqui também, ó. Uma marcação. O que que é esse pique? Eu faço um leve corte, picote com a tesoura e eu coloco o meio. Deixa eu pegar aqui esse. Eu coloco no meio. É porque assim, Cláudia, quando a pessoa tá começando a costurar, eu acho muito mais prático ela deixar essa parte assim, esse retângulo reto, essa parte reta, fica mais fácil. Do que fazer já arredondado. Do que fazer arredondado. Tá. Porque depois eu posso cortar e vai dar o mesmo efeito. E aí, eu coloco aqui, ó, na medida certa, este lado e o outro lado. E vou passar a costura. Quando chega nesse canto aqui, que vai ficar arredondado, olha só, eu vou dando essa folga no tecido. Eu deixo ele sobrando mesmo. Realmente, ele vai sobrar. Porque a minha ideia é que fique arredondado, tá vendo? Eu deixo ele sobrando e aí ele se encaixa natural. Sem forçar. Perfeito. Tá? E ele fica aqui, ó, como eu fiz desse lado. E aí, agora, eu vou só refilar esse excesso de tecido, porque eu não posso deixar ele aqui dentro, porque vai fazer um grande volume na peça. E aí, eu vou virar e vocês vão perceber que ele fica um redondo bem, bem legal, bem bonitinho mesmo. E dá todo o formato. Eu virei, olha só. Perfeito. E fica bonito, né? E tá redondo. Perfeito. Como pode? Era um quadrado, né? Fica redondinho. Fica redondinho. E aí, eu vou vestir aquela parte que eu tinha preparado, né? Eu tinha preparado toda ela. Vou vestir aqui com o meu forro, coloco direito com o direito. E eu deixo uma leve aberturinha aqui, ó. Pra poder desvirar. Porque aqui eu consigo enfiar aqui a mãozinha, ó. E vou virando todo ele, tirando todo o excesso de tecido pra cá. Porque até então, eu coloquei direito com direito. E costurei do avesso. E aí, pra finalizar, pra fazer a costura final, é só vir aqui, ó. Nessa parte já, com a costura reta dessa máquina, ou com... Eu gosto dessa máquina, Cláudia. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Eu tenho essa máquina. Porque tem as opções de vários pontos. Tem vários pontos. Eu posso escolher pontinhos decorativos pra fazer aqui agora, pra finalizar. E nesse momento que eu faço o fechamento dessa borda aqui. Que eu deixei aberta pra desvirar. E aí, eu venho... E é legal, porque como ela tem um pontinho decorativo, você não precisa nem fazer você, a costura invisível, você faz na máquina mesmo. É porque a gente é muito prática, né? A gente gosta de produzir coisas bonitas. Aí outra coisa, produzir rápido, né, Lúcia? Porque senão a gente não ganha dinheiro, não é assim? Quantas máquinas dessas eu posso fazer, né? Então, rápido, bonitas. E assim, eu posso fazer com diversos tecidos, viu, Cláudia? Porque essa máquina aqui, você vê, aqui tem três, quatro camadas, né? De tecido. E eu posso... Essa máquina comporta muito bem, olha. Bem tranquila, tá vendo? Que eu costuro, é uma forma bem leve, ó. Sem danificar a máquina, é uma costura bem tranquila pra fazer. E aí, eu faço toda a borda, até que você finalize a costura. E você tem uma capa linda pra proteger a sua máquina, maravilhosa. E aí, você guarda a máquina com o maior carinho do mundo. Guarda com o maior carinho e vai ganhar dinheiro. Você falou, né, que você costurou aqui quatro camadas, dá pra costurar até mais, né? Até mais, ela comporta até oito camadas de jeans. Eu já fiz o teste. E aí, eu já fiz o teste.